Ah, agora nós estamos mutados. Além de esquecer de mudar o título da live, eu tinha esquecido de... Ativar o microfone, perfeito. Acho que na verdade já estava ligado e eu desliguei. Então, eu tinha esquecido de mudar o título do jogo, mas já arrumei. Como eu estava falando antes de estar mutado, a gente vai continuar o Atacão Terror na Lúcida aqui agora. Mandar o Luthor Atacar aqui por baixo, o Arkhan aqui por cima pelo interior. E ver o que vai dar. A gente alcança aqui já, né? Então vamos indo. Teste nada do tempo. Rumo a Itza. Só continuar pressionando que ele não vai conseguir montar exército. Pedi Aleu, monta a ambulante. Vamos colocar esse aqui de reposição. Quer muita batalha seguida. O Master Lich. Aqui. É, vamos buffar isso aqui, né? Pra gente ganhar ali o Reino Mortal das Almas pras Unidades Nerecarianas. Mais 8 de defesa corpo a corpo, mais 15% de dano de arma pras Unidades Nerecarianas. É, vai buffar nos guerreiros ainda mais. As legiões que já foram poderosas do vale... As legiões que já foram poderosas do vale... É... A legião poderosa do vale... É... Para o peão de um poderoso cavaleiro. Marcham para lutar mais uma vez no nome do grande... 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 Eu não consigo reescrever a realidade. Eles servirão... Estou em torno real. Eu tenho um problema aqui, acho que vou ter que voltar para repor um pouco. Não quero arriscar... brigar com ela com o exército machucado. Mesmo tendo pouca coisa, o exército não é dos melhores. Chapeleira a gente já pegou... E aí Nelly, boa noite, tudo bem? Pode colocar o de reposição aqui também, essa província é bom a gente... Consegui repor rápido. Isso é absurdo. Bates e wolves, abençoa-me. Volta aqui por hora. Azrag, vamos colocar para você. Porque já bufei os orcs, né? Vou dar só o púrpura, é bom que você tenha uma habilidade diária. Crel. Está bufando sem fantaria, né? Além de fantaria você também tem cavaleiro sangrento agora. Que faz parte aí dos pontos vampiros. Então acho que vou colocar nesse daqui. Vou dar mais 5% de velocidade para cavalaria e carruagem. Esse negócio de aparecer a foda da unidade facilitou muito para quem joga com mod. Antes você nunca sabia. Puta, eu vou colocar aqui, mas eu não sei se vai pegar o bônus. Agora eu vou descobrir se eu vou conseguir jogar essa campanha hoje, né? Porque na última parte que eu joguei eu não tive que lutar com o Nagashi nenhuma vez. Mas que eu vou ter que lutar. Então se crashar a gente já vai para outro jogo, porque a gente sabe que não vai dar para jogar hoje até eu conseguir loadar de novo. Se não crashar a gente segue jogando o normal de Nagashi hoje, vamo lá. Consegui loadar ele aqui. Batalha contra os anões. E a pirâmide, algum sinal de vida? Nada, a pirâmide me odeia, mano. Essa pirâmide é a maior fake news. Já criada. Cadê nada de pirâmide? Apenas uma fake news. Vamo lá então, né? Vou tacar daqui que tem menos torre. Pra gente não tomar tiro de graça enquanto a gente tá parado, né? Se fosse o mapa grande o suficiente eu poderia tacar por qualquer lado e as torres não teriam alcance pra te acertar, né? Mas no caso do Warhammer a gente tem que... Evitar o alcance das torres porque elas tem o alcance no mapa inteiro, apesar do mapa ter aumentado de tamanho do 2x3. O Nagashi vai ter agora a ajuda de um mecanismo morto pra curar ele. Como se precisasse. Vambora. Saizes... Essa aqui mesmo? A fúria dos mortos... Eh... Isso aqui pega em área? Certo... Tem um monte de ferronete na muralha, hein? Se prepara que o bagulho ia ser louco Ai, que delícia Você tá indo amigo, esse cara tá aqui E aí Mateus, boa noite Você tá indo amigo Você tá indo amigo Eu sou com dor, meu novo estado de espírito Maromba, viver com dor Quebrou Então Manda pra dentro Forbo M Parece que Nagashi encontrou um oponente digno à altura Para o gato dos anões Não vou deixar nenhum arqueiro ficar atirando nele O que é cinza e poeira Rapaz, dá dança aqui hein Acho que esse aqui eu não usei não, deixa eu ver como é que é Vou usar esse aqui nessa galera aqui Cinza e poeira Cinza e poeira Vamos ver Eita O LUNCO Bicho Essa é nova Top Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Tio Vem O que é esse aqui Sejam Que sustentação O que é isso aqui Agora! Segura! Segura que dá tempo! Segura! 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 Segura a guerra. Segura! O que é o Zanthi? O que é o Zanthi? O Zanthi? O Zanthi? Ah, ele acabou se metendo na briga! Vá para a gente! O que é isso? Perce-me É, vocês conseguem correr pra cacete ainda hein, Pelário do Nagashi está seguindo vocês Acho que isso aqui eu não testei também, eu vou testar velho Vou pegar um lugar bom, pode ser aqui Vamos ver, essa aqui é a fúria dos mortos Tá, isso eu acho que me deu a pisa que a pirâmide deve estar por aqui Ah, olha ai Agora vocês estão vendo É, vamos ter que chamar um guincho, aparentemente A gente vai ter que chamar um guincho Porque, né Ela ficou presa na montanha Espero que não seja caro um guincho de pirâmides Eu sei que essa magia sai da pirâmide Então tinha que aparecer Tchau 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 A cidade tem ouro, vai valer bastante pra gente. Vamos aumentar a capacidade aqui de guerreiros e de cara. O que é isso? Ah, boa, aqui tem negócio de pedra dimensional também. E aí, Rodrigo, boa noite. Tudo bem? Eu tava pegando aqui os pontos pros livros, né? Pra gente liberar o bônus final ali. Tem que pegar todos aqui. Então, vamos seguir pegando os livros. Qual é o comandante, tio? Pode melhorar isso aqui pra liberar aí mais os shabits. Aqui eu vou liberar a porta-almas, pode fazer também. E aqui pra liberar mais dos montadores de abutri, que eu também vou usar daqui a pouco. É uma missão aqui. Ah, tá. O que você quer? Você não tinha visto o Nagashen, você é louco, velho? Sim. O teu direito é meu. Viva-os. Mas é o próprio mesmo. Ninguém vai viver. Ninguém vai viver. Fale. Todos morrem. Os lagartos aqui já foram, né? Não, ainda tem alguma coisa. Ali do outro lado. O que? O que é o meu bloodlap? Ah, justo. É, quando você fica de Lurk, tem esse porém aí. Você cai de paraquedas quando você olha lá, viu? Acontece, acontece. Pode melhorar isso aqui pra aumentar a capacidade das unidades dos Reis da Tumba. Inclusive, se eu gasto esse dinheiro, eu volto aqui. Tá, eu não era bem escolher fazer isso aqui, atacar isso aqui, mas eu sei que no próximo turno vai ter um ataque. Em queimbre. Mas aproveitando... Vagong. Vamo atacar essa galerinha aqui, já que eu tô em guerra com eles. A caravana grátis, não vou negar, né? Deixe a vida, viver. Eu cheguei. Encontre o meu Haran. Adresse-me como seu herói. Tô jogando uma campanha com a Dama do Lago? Opa, calma lá. Dama do Lago não, né? Fada Feiticeira. Dama do Lago não é jogável. Se fosse, acho que ia ser um pouco forte demais. Ou Nagast. Dama do Lago não é jogável. Petrar, assiste. Minha vontade será feita. Eu acho que eu vou chamar mais um exército aqui. Arreste, Lago. Depois, a gente pode mover esse exército pra... Despertar, vou ter que fazer outro lado que eu já tô fazendo. Hum... Despertar, vou ter que fazer outro lado que eu já tô fazendo. Que depois tem esse daqui, mas o Krell acha que ele consegue lidar de boa na Lâmia. Então tá fazendo. Despertar, vou ter que fazer outro lado que eu já tô fazendo. Então se eu melhorar aqui a bagaceira... O outro é no despertar. Eu tinha montado uma galera aqui, né? É esse aqui. Atendam seu reino, eslãs. Para a gente se defender do... Os homens lagartos. Atendam seu reino, eslãs. Vamos colocar aqui também mais arqueiro. Os cavaleiros de Nehekara. E... Mais fins de guerra. Creol. Onde você tá, Creol? A gente já batendo esse cara aqui, né? Esse aqui ia ser problemático, não vou mentir não. Mas acho que seu exército... É um dos únicos que vai conseguir fazer isso com menos dificuldade. Aqui você tem um monte de cavaleiros sangrentos. Então vamos tirar essa galera daqui, velho. Não me interessa abominações das minhas terras. Sobe daqui, tchau. Nossa, por que a cabra veio tão longe? Vai atacar esse cara aqui agora. Tchau também. E por último, você. É, esse aqui vai correr. Ele é esperto. Segura aí, Kalida. Já vou falar com você, já. É que eu já vim buscar ver se eu pegava o exército do Hungrim, né? Mas acabou nem vindo. Na verdade, ele pulou aqui na montanha do rei desse coronado pra se defender de tempo off. Que infelizmente parece que tá se mexendo, finalmente. Essa bandeira de velocidade Deixa com a referata mesmo. Esse de inabalável é pra nossa vampira. E você, bom, se não ficar grande, deixa pra... Pode ser pra esse cara aqui. Agora? Akin 7, o cajado da dor. Com encantamentos distorcidos e agonias crepitantes para qualquer feitiçaria que ela consiga manusear. Taxa de pesquisa mais 10%, corrupção vampírica mais 5%, chance de erro de magia base menos 15%, habilidade passiva, cajado da dor, que vai dar um debuff no inimigo dando um dano bem baixo aí. E a gente ganhou olhar de Nagashi no cajado também. Quem deseja o rei do rei do rei do rei do rei? É, põe isso daqui. Eu acho que não tem muito impacto, mas... Coloca aí. A perdição do encantador. Muitos poucos que confrontaram o... É... Constant. Muitos poucos que enfrentaram o Constant de Gakenfell sobreviveram. E não perderam. É... Ela pode ter sido a única. Eu acho que essa galera aqui que você tá não vai... Vai ajudar muito não velho. Acho que vou trocar esses daqui por esse Ceifa 2. Aqui na Lamia. Deixa eu montar um cara aqui pra deixar também no esquema. Deixa eu ver qual que tem um atributo legal aqui. Nossa, um atributo que dá capacidade de exército. Interessante. É, acho que... Pô, tinha um legal que tinha visto uma vez que ele dava bônus para as cidades de espectro. Era bem legal o atributo. Não gostei muito desse que tem aqui não, vou esperar. Bom, se a gente vai ter... 10 negócios, né? Mas se a gente vai ter exército da nossa província no próximo turno... Eu acho que é legal a gente colocar esse daqui. De dar atrição em exército de inimigos. Acho que vai ajudar bastante a nossa situação aí. Eu acho que não ouviu o nome do rito. Domínio sobre a vida. Não há lugar para a vida no domínio de Nagashi. A carne irá apodrecer e os ossos irão apodrecer. Até a terra... Irá formar grandes muralhas para impedir os invasores vivos. Isso aí. Tem mais um rito? Eu não tenho não. Acho que foi isso aqui, né? Ok. Passa o turno aí. Fazendo aquele scout de leve que tá acontecendo aqui. Vi que o Belacor tá aí em Norska, causando um pouquinho. BeneHHHHH Kruger! Declarar guerra! É uma péssima ideia com o Nagashi do seu lado aí, mas tudo bem. Boa sorte. Treta do Baldergate, o balde do urso lá. Tá meio uma treta, né? Só gerou uma comoção, mas não tô ouvindo ninguém protestar não. Também foda-se, reclamar de um bobo desse pelo amor de Deus. É um RPG. Os cara tratam como se fosse uma obrigação sua agarrar o urso. É foda, não é bem assim. Até o assento do poderoso Cétrica irá se ajoelhar para o poder de Nagashi. Tração diplomática menos 15 com todas as facções, mais dois níveis de recrutamento para os reis traidores. A habilidade passiva é que seja feita a minha vontade. Ataque defesa corpo a corpo mais 5 com alcance de efeito para os aliados em volta. E a alcança vai ser atacada. Ok. É isso que esperamos. Vai ter que voltar aqui e caçar esse corno. Que ele nunca vai deixar a gente em paz. É uma parte boa que parece que as facções que estavam dormindo não me deram uma acordadinha, né? Eu vou destruir o Tóra primeiro pra cima do Kruger, porque senão, né? Vai ser muita facção pra lidar ao mesmo tempo. Eu não sei o que está aqui. Ele? Ele não é ele, né? O齢 invasor! Você aceita quem está na frente. Você é o juro DandrIDEI. Ele não se trata. Que é a capital aqui do Clare Pestlands, né? Tumba taxidermista. Um poço cheio de carcaças remanescentes das incontáveis criaturas diferentes. Apenas esperando para alguém juntar os seus pedaços. Produção de animais exóticos mais 10 jaulas, livre de recrutar mais um para ajudados de cavalaria. Aqui vamos aumentar a capacidade agora de... os piratinhas. Põe dinheiro. Pode colocar aqui Resurrecto. O que? Você coloca liderança. Michel Temer. Põe dinheiro. Acho que essa é a última cidade do Wink, não é? Há um lugar para você. Azagizia. Azagizia. Isso é tudo. Aqui. Tens graves. 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 Você vai matar os grubbins. Não vou dar, pois uma batalha é pequena. Essa carruagem é nova ali, calma aí. O Necromancer ganhou uma carruagem que eu desconheço. Cova dos Dragões, esqueci que eu já tinha lido já. É, eu já tinha lido. Cadê? É a da Magneta Maldita? Acho que é, né? É, acho que é a Magneta Maldita. Que dá dano em volta. Colocar a Maldição dos Anos em reservas mágicas. Vai ter que ir para o fim da ruína e também o fim do índio. Vamos pegar. É melhor ser importante. Delibere-o para mim! Delibere-o para mim! Como é que tá aqui a situação sem câmera? Tô até com medo de olhar. Orques! Eita, o outro exército tá puxado, velho. Invasão de orques selvagens. 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 Ou era o seguinte. Beleza com o inferno de agregos. Allques selvagens. Ou seja, vai好像 um Terminato. Orques selvagens. Nossa, quantos chapelão que eu tenho Essa aqui você nem pode usar Bom, aí faltou um senhor de exército pirata pra essa facção Ia ser muito legal Se eles se arcarem muito demorar A gente pode atacar com esse outro cara aqui Taxa de reposição de baixo, mais 10% pra esse senhor e toda facção Como é que pode ser pra esse senhor e pra toda facção? Iamente é reposição de 5% pra toda facção Ah, se você está comendo um trunk certo, então é melhor ainda Bom, como eu estou longe das outras duas cidades aqui Bom, como eu estou longe das outras duas cidades aqui Esses direitos não podem me mover. Mais dorme, Shines. Não携em sua respiratória. Seus palavras não podem me mover. Ah, é boa mesmo, hein? Pode ser. Antes de uma manutenção da desfantaria. Tá, você, amiguinho. Você tá brigando com alguém, meu querido? Não tá brigando com ninguém. O que é meio difícil de acreditar, porque 65 tours o Kairos não deu as caras aqui ainda. É meio difícil de acreditar. Eu acho que eu vou, na verdade, antes de puxar a briga com o Teclas, vamos destruir o Kroger, depois a gente desce aqui pra bater nele. Só pra controlar a zona. Provavelmente o Teclas declara a guerra, né, mas... Já tô em guerra com a galera aqui de cima, então vamos dar isso pra um médico. O Kroger e o Kroger. Não vai ser o Kroger. Esse modelo ficou legal pro Kroger. Tá bem carnavalesco. Nossa, os herders dele tá tudo fodidos. Ah! O rei do vampiro! Estou até pensando em bater nele, né? Afinal não existe espaço para os vivos aqui Eu ouço as vozes! Mordem-os! Ah! O Onselho! Cuide-me! 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 Apenas um! O Neferata... Ongri das Caras aí de novo Não! Não! Eu fico! Tem que fazer outra emboscada aqui para ele No caminho! Silvânia Vai para a cara que cadrem aí Você vai esperar aí mesmo Everything dies Everything dies Mas... Pô! Colocaram dois homens de armas na minha guarnição A galera de Moçulmã é foda, né? Devo ter perdido dois guardinhas da HXA pra isso Dois incríveis homens de armas Aquele vampiro que estava aqui em cima está vivo ainda? Você mesmo Você mesmo Você tá apanhando um pouquinho aí para Marimburgo Cript King Deixa eu te ajudar, vai Me sirva! Imediatamente Se você não é um Mortarca, eu posso te usar. Já que eles vão atacar nesse turno mesmo, eu já vou fazer o seguinte aqui. Se eles atacarem o cara que está do lado de fora, a gente recua. Mas se não, teremos um reforço aí. Eu acho que vou gastar o dinheiro com a Horda da Galera aqui. Você pode liberar a quantidade das coisas. Inclusive, eu ia recutar um porta-almas para você, né, Arkham? Dois turnos para pegar um porta-almas. E eu também ia pegar um escorpião. Que a gente buffa. Não, eu vou pegar dois escorpião. Aqui tinha um negócio aqui de buffar eles, não tinha? Você me lembra? Necadourina aí, cara. Carruagem. Ah, depois de estar com a carruagem, tem um botão de flanqueamento devastador. É esse aqui, na real. Não, não é esse aqui. Eu não lembro qual que era. Eu sei que tinha alguma coisa que buffar o escorpião aqui. Talvez esteja ficando louco, como dizer. Vem com a pau. Então, nesse caso, esqueça o arqueiro. Volta a carruagem. Essa aqui não ganha o negócio, né? A arqueira ganha? Ah, eu tenho a normal também, né? Então, tira essa. Tira essa daqui. Recruta da normal, essa daqui. Que ela, pelo menos, ganha aí o atributo de flanqueamento devastador. E o atributo é praticamente a mesma coisa, só que ela tem ataque à distância. Você... Acho que vou deixar você por hora aí. Pode ficar. Na minha campanha tem muito menos vampiros vivos. E o mod libertário não vai vir... Conserto para Nagashi. Não no mod base. Ah, de boa. É que você colocou menos mod, né? Porque tem bastante facção de vampiros na coletânea. Acabou o seu crescimento... Acabou o seu crescimento... É finsanto fome... O que estamos esperando? O que está esperando? Oquei... Veira até aqui... Eu tenho que botar essa bunch da Bahia Amarga, ele já estaria fora do lugar, né? E eu perguntei se você está vivo. Se você fica feliz ou triste que você está. Interromper a facção nesse turno, talvez. Vamos ver. E aí 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 Eu localizei Não sei qual que é. Ah, eu acho que é a de Katai Eu vou mandar esse Emmanuel para lá para ver se eu consigo subjugar eles Tá, veio um exército. Pimba nele Se eu pegar esses vampiros de Katai aí vai ser maravilhoso E aí O problema é chegar lá Servo confiável Arkham Ahn Toil O Arkham Como é que é? Ah, esqueci como é que é a palavra. Que ódio, velho. Vamos ver a palavra em português Mas Maquina sobre o sol escaldante Casendo seus servos para aumentar o poder de Nagashi Mantenção menos 25% para guerreiros esqueletos, esqueletos lanceiros, esqueletos ceifadores e arqueiros para todos os exércitos Capacidade de encrutamento local, mais um para todas as províncias O que mais temos aqui? Só esse aqui Ahn Não quero sair agora não. Vou bufar o Shabit mesmo O Arkham está recrutando então está de castigo um pouquinho aí Pegar nossos bichinhos Michel Temer Vamos para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui, acho que você vai querer brigar com os anões, né Azaki Acho que você consegue Michel Temer acho que não vai precisar de ajuda ali não Como que aumenta a capacidade desses Orcs aqui? Só esse aqui, né? Hum Eu preciso de 4 de crescimento Ah, então segura a emoção aí, daqui a pouco a gente aumenta a horda Estou chegando, Torek Só pegar um arqueiro, tá de boa Só pegar um arqueiro, tá de boa Na verdade nem perdemos o arqueiro, melhor ainda Nossa, agora que eu vi a falta de progência garantida aqui Que legal Mais um livrinho, faltam dois Pera, eu ganhei uma habilidade passiva Pera, eu ganhei uma habilidade passiva É isso mesmo É uma dança macabra mais fraca que o buff olhado em volta Isso é legal Isso é legal Crel Crel, como é que estamos aí? Acho que agora a gente pega, hein? Achou que ia fugir de mim, não é? Ah, já que o Crel tá aqui perto agora, eu vou fazer o negócio da lâmina Ele já resolve pra gente Provavelmente vai vir rei da tumba aqui Ritual lâmina É, esse aqui não é muito bom não, pra ser sincero Com o que a gente fez agora Que a gente ganha o que seja feito a nossa vontade, né? Morghain Morghain Eu só vou precisar pegar a Morghain de você, hein, amigo Que merda, hein? Depois eu faço isso Minha maldade não é uma maldade? Minha maldade não é uma maldade? Lá vem os chatonildos, né, velho? Sedan化 pocai Maldade que vai fugir Hat Nick Quchl Matador de presságio Você não deveria acreditar em predições ou previsões Oこの Exgresiva Até as maiores podem estar erradas às vezes Teto Echo Chances de defesa de boscara mais 20% para o exército Chances de interceptar um exército usando as raízes ou subterrâneos mais 10% Falta só essa caiax aí King of the Valkyrie Coast Com isso aqui A gente vai ganhar mais de liderança aí para as infatarias É bom que ela derrete mais difícil Drekla, vou colocar para você Prever seu corpo a corpo para você proteger o Luthor aí Neferata O Grimm pulou de volta para a Karkkadrin Nesse caso Hummm O Grimm pulou Sim O Neferata foi destruído Quem deseja o arroz? Sim 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 Nem Sim 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 Deixaom A batalha defensiva deu um boost ferrado para a gente, então a gente espera de atacar de novo. Melhor para a gente. O selvagem é embaçado. Essa é a minha ordem. Traga-me a carne para a arte. Você pode ir para cá também, que você vai ajudar... Não sei aonde ainda, mas você vai ajudar. Agora... vamos! Agora vamos! Caça barma para o level 3. Pode melhorar também. Numas do level 3. O dinheiro está começando a cair, né? Muito exército. Alguma novidade na diplomacia. Uma. Celeste. Kizle. Winch. Izan. Nã. Eu não sobrejoguei vocês, Mucilão? Eu sou a Yudah. Vagaldar. Saudek Kikulu. Eu sou a Yudah. Por enquanto a gente tem que ignorar o Kairos ali para terminar de bater no TA ruim. Depois eu posso mandar o Luthor Harkon lá para... Para os desertos do caos deles. Desculpa. Acatado de paz, não obrigado. 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 Acontece, alienígenas! Acontece! Um desastre de talentos. Os espíritos concluíram. Os espíritos concluíram. Os espíritos concluíram. O problema é matar o Henrique em pessoa. Mas o resto é de boa. Ei Nelly, boa noite. Tudo bem. O Arkhan terminou o dia que eu queria. Perfeito. Vamos para a Subatun aqui. Parabéns para os meus direitos. Eu acho que não. Você conhece Nout? Eu acho que não. Vocês vêm para cá. Segue-me. Nunca! Move! Crel. A gente vai ser atacado aqui dois turnos, né? Mandar você para atacar o Thoric pode não ser uma boa ideia. Porque você vai estar machucado para brigar com os caras que foram invadir aqui. Mas vocês virem até a gente. Por que não? Os caras nem desembarcou ainda. Não está de boa. Esse calor incessante. Não. O Grimm pelo visto voltou para a Caracadine mesmo. Sim, meu lor da morte. Asrag. Vamos dar um oito para a Caracadine. Está com alguma aliada? Não. Só inimigos. Do jeito que a gente goste. Agora! Pegue-os! Pegue-os! Perdei tropa aqui ainda e baixas moderadas. Vou ter que botar então. Boa, baixas moderadas para esse exército aqui não dá não. Já tem só papel. A agulha... Sabe aquela notícia que você vê que ferve o sangue? É desse nível, velho. Ai, o Bostil, velho. É o bagulho que eu mandei lá no Discord. Os caras estão passeando pelas federais do país aí. Para apontar as merda que tem, que é cheio de merda. E os caras foram agredidos hoje, velho. Agredidos feio, velho. Com arma, faca, pedaço de pau com prego. Só porque eles foram pintar uma parede pichada. Isso é horrível o bagulho. Nossa, velho. Eu fiquei sabendo que o sangue sobe, velho. Nossa, dá uma raiva, velho. Onde é de federal, velho. Dentro da federal, cara. Dentro da federal. E a segurança, tipo, fez porra nenhuma. A segurança ficou olhando para o cara... Saiu de perto, deixou os caras baterem. Ai, eu estava lendo aqui a nota agora. É da UFSC. É de Santa Catarina. O UFSC no Instagram. E aí ela fez uma nota praticamente defendendo os caras que bateu, velho. Vocês têm demência na cabeça de vocês? É surreal, velho. Por favor, governos! Como não morreu. Venidos! Percebam rápido! Pior que não adianta, né, tio? Porque os caras foram literalmente só para pintar uma parede pichada. Parece um presídio na faculdade. E uma boa parte dos soldados é praticamente assim, tá ligado? É feio que dói, mano. E é tudo com um único viés político também. Não aceita ninguém pensar diferente que eles. Os caras sem bater em ninguém. Apanharam, criam o condenado. E já não está saindo nenhum veículo de imprensa. Imagina vocês bater de volta. Aí vai sair, óbvio. Mas vai contar só que eles bateram, não que eles apanharam. O bagulho é ridículo. que eles tornam a ferro das redes sociais. Ok, vamos tentar! O bagulho é ridículo! O bagulho... O bagulho é ridículo! O bagulho é ridículo! Mário! Como é que meu gigante sobra se ele não tem pumão? Esses jogadores estão com algum problema de animação porque eles ficam escalando, sabe quando eles ficam usando o mod de animação que eles ficam escalando? Eles também estão, viu? Eu nem estou usando aquele mod, então não sei o que eles fizeram Os jogadores estão fazendo isso E o que você vai fazer isso? A gente não sabe que a gente está zoando Você viu que você fica assim também Matheus? Agora que você está fazendo o Pazark? Escalando sem parar? Eu estou sem aquele molde de animação, olha. Enfim, era só isso mesmo que eu queria desabafar aqui, porque... Guardar e eu fico mais puto ainda, né? Tenho que desabafar, eu odio. Ah, vagabundo. Ah, vagabundo. Você tem uma torta verde! Vamos fazer isso! Ah, mas é literalmente isso, a Tropa de Elite não errou em nada na crítica do Brasil desde o ano. É, pena que o cara que falou isso aí não fez nem um pouco disso, né, Matheus? Tinha a faca e o queijo na mão, velho. O cara fez um... A faca e o queijo na mão, o cara fez um sanduíche, sei lá, de frango. Que não tem nada a ver com o que ele prometeu. Eu só acho do bico até hoje porque quando eu tô com a de Elite 1, a ideia do cara era passar que a polícia é violenta, que a polícia nem sempre é boazinha, né? Eles podem estar errados, aí a galera sai do filme tipo... É isso aí, porra! Tem que empatar mesmo, porra! É, fio... Os caras acham que... Fora do Leblon lá, que eles defendem essas merda aí, a galera apoia eles. O cara que parceu no celular 12 vezes no cartão, velho, pra mais ainda. Pô, louco, ele é roubado, ele quer que o cara se exploda aqui, rouboeiro, velho. Pô, te passar pano, velho. Fico puto! Mano, era só isso. Se você fiscalizar essas federais, eu tenho certeza que ele vai achar um puto podre, velho. Tanto ligação com o movimento aí do país, não sei o que... Ligação com o político, nossa, você deve achar um monte, velho. É só fazer, né? Difícil é conseguir fazer. Afinal, temos um fator bostil que pesa muito. Mais meio... É uma dúvida.